Faz sentido vender parte de uma ação pra comprar outra ação ou só pra comprar outro investimento? Não, faz sentido sim, tá? É muito normal, é muito natural, quando tu monta uma carteira de investimentos, ou seja, tu monta a tua carteira, dentro das carteiras de investimentos, tem um investimento em ações. Pra tu investir em ações, tu também não escolhe só uma, duas, três empresas, tem que escolher várias ações, tá? Pelo menos dez ações, desses cinco setores diferentes, tá? É muito normal que algumas ações vão ficar paradas, outras ações vão subir pra caramba, outras podem até vir a cair, mesmo num momento de um ciclo de alta das ações. Então, qual é o rebalanceamento, ele não deve ser feito só entre os investimentos, ele tem que ser feito entre as ações também. Porque se tem uma ação que o preço tá subindo muito, ela tá ficando mais cara, faz sentido? Se a empresa manteve o lucro dela constante, e o preço da ação tá subindo muito, essa ação tá ficando mais cara. Tem outras ações que o preço tá caindo, e poxa, se a empresa tá mantendo o lucro constante, essas ações estão mais baratas. Então, tu vai vender uma parte daquilo que tá mais caro, comprar, mesmo dentro da tua carteira de ações. Vender uma parte daquilo que tá mais caro e comprar mais daquilo que tá ainda mais barato do que quando tu investiu pela primeira vez. Então, faz sentido sim, vender parte de uma ação pra comprar mais de outra ação. E também vai fazer sentido vender parte de uma ação pra comprar outros investimentos. As duas coisas fazem sentido. Por quê? Porque o que que tu quer tá fazendo sempre? Comprando barato. E se algo tá caindo e tem valor, é aí que tu tem que comprar mais. E aquilo que vai ficando caro com o passar do tempo, tu vai ter desfazendo. Por quê? Porque se tá ficando mais caro, é sinal de que não tem mais tanto potencial de rentabilidade como tinha antes. Então, tu vai, o que tá perdendo potencial de rentabilidade, tu vai largando. O que tá com mais potencial de rentabilidade, tu vai enchendo o bolso disso. Porque se tu tem um maior potencial de rentabilidade aqui, é aqui que tu tem que concentrar mais energia. Tu tira energia, dinheiro e energia. Tu tira energia, tira recurso de onde tá se valorizando, tá com potencial menor a partir de agora e coloca energia, coloca recurso onde tem um maior potencial de se valorizar.